Senhor presidente, deputado Otelino, senhores deputados, senhoras deputadas, jornalistas, aqueles que nos veem pela TV internet, pela internet e pela TV Assembleia. Nessa oportunidade, eu queria louvar a iniciativa do governo do Estado em fazer investimentos na ilha de São Luís. É importante que o governo intervenha em situações críticas e soluções, às vezes, dispendiosas, que tanto as prefeituras da ilha de São Luís, que são as que têm mais problemas estruturantes, como das demais prefeituras também, todas carecem de aporte de recursos estaduais. Em função desse modelo federativo, em que a maior parte do bolo fica com o governo federal, em segundo lugar com os governos estaduais e quase nada com os municípios, é fundamental a participação do governo estadual para soluções de problemas municipais. E aqui foi falado, e de fato foi uma solução interessante, a que foi colocada no retorno da furquilha. Eu diria que não foi a melhor solução. Já existiu uma concepção de alguns anos, feito um projeto pelo ex-governador Jackson Lago, que previa ali um viaduto. Em termos de engenharia, não há o que comparar um viaduto com uma solução semafórica. Não pode se dizer que uma solução semafórica é melhor do que um viaduto, porque é uma bobagem. Agora, pode ser que nas condições existentes, que uma solução semafórica com alças possam realmente melhorar a situação do trânsito naquela região. E foi o que aconteceu. É uma solução interessante, melhorou o tráfego, mas nunca é uma solução melhor do que uma colocação do viaduto. E também os valores do viaduto colocado pelo governador Jackson Lago, 150 milhões, eu não sei o valor, mas isso é um absurdo. O viaduto que tem ali na Via Expressa, junto com a Carlos Cunha, custou em torno de 5 ou 6 milhões de reais. Dizer que o viaduto custa 150 milhões de reais não é uma realidade. E esse projeto é do doutor Jackson Lago. Agora, o que eu digo é que a solução é uma solução que, no momento, atende... Atende, atende... O deputado Bira está colocando uma questão que não é a obra física da engenharia, mas as indenizações que são custos realmente bastante significativos. Agora, a solução via semáforo e outras soluções, é uma solução interessante que resolve momentaneamente o problema, ainda mais com a possibilidade de, no futuro, ser feita um viaduto naquela região. E o que mais eu queria colocar é que essas intervenções são importantes e sempre foram feitas na ilha de São Luís e em outros municípios para resolver problemas críticos, que os municípios realmente, com a receita que tem, não têm condições de resolver. A Coab, ali era um caos no trânsito, não se passava de jeito nenhum, foi feito o viaduto da Coab. Na Coama, da mesma forma, foi feito o viaduto da Coama. No Caratatio, da mesma forma, foi feito o viaduto dos franceses. A estrada que ia do Olho d'Água, Arasagi, era chamada de Estrada da Morte. Ela foi duplicada pelo governo do Estado até o Arasagi. A construção da Avenida Ferreira Goulart, a construção da Avenida Luiz Eduardo Magalhães, a construção da Avenida Dorico Obaral de Matos, ligando a Ferreira Goulart com a Carlos Cunha, a Avenida Litorânea, quantas obras foram feitas pelo governo do Estado, ajudando o município que não tinha condições de fazer, porque não tinha recursos. E isso é que tem que ser feito mesmo. Está certo o atual governo, no momento que investe em obras, numa cidade de São Luís, que é a capital do nosso Estado. Então, isso não é um fato novo. É talvez a intervenção mais importante em termos viária, que foi feita pelo governo do Estado, uma intervenção importante, ajudou a resolver o problema, teriam as soluções de engenharia melhores ainda, porque quando você bota o semáforo, de qualquer maneira, você tem um impedimento em determinado momento. Você diminui a velocidade média do tráfego, mas você acabou com os congestionamentos. Então, é uma solução de engenharia, uma boa solução de engenharia, embora não seja a solução ideal, porque o viaduto você não teria semáforo para parar os carros. Então, eu acho que o governo está fazendo agora o correto, fazer esse investimento de mobilidade, que é fundamental para a nossa cidade. E esses investimentos têm sido feitos vários ao longo do tempo, dinheiro do governo do Estado, fazendo obras em São Luís, fazendo obras em outros municípios, como eu já citei aqui, muitas obras importantes. O que seria hoje, deputado Eduardo Bride, se nós tivéssemos o viaduto aqui, em frente ao Palácio La Roque, o congestionamento que tinha na Avenida Carlos Cunha, com a Holandesa e com a Joana de Albuquerque, foi feito o viaduto também aqui, em frente ao Palácio La Roque, como os outros que eu falei anteriormente, o viaduto da Avenida dos Franceses, o viaduto da Coama, o viaduto da Coab, Luiz Eduardo Bagalhães, Ferreira Goulart, Odorico Abaral de Matos, todas as obras importantes que ajudaram no tráfego da cidade de São Luís. E esse é o papel do Estado, porque só o município, nenhum vai ter condições de fazer obras tanto de mobilidade como roupas de macro-drenagem também, deputado Hélito. Eu me lembro como era Raimundo Correia, aquela região do Monte Castelo, do Retiro do Natal, do bairro de Fátima, que quando chovia, as casas inundavam todas ali, deputado. Deputado Max Barros, sim que possível, me conceda uma parte. Um minutinho, eu concedo já, deputado. E as pessoas não conseguiam dormir quando chovia, porque era tudo alagado. Foi feita uma grande obra de macro-drenagem lá e foi resolvido o problema. E não só, deputado Antônio Pereira, as grandes obras, mas as pequenas obras. Eu me lembro do Morro do Zé Bombom, lá no Coroadinho. Ninguém chegava no Morro do Zé Bombom, foi feita uma escadaria. E também espaços para melhorar a autoestima dos bairros. Em vez de fazer as praças nas áreas mais centrais de São Luís, mais ricas de São Luís, fazer as praças nos bairros mais pobres, na Vila Palmeira, fazer o Viva Vila Palmeira, no Coroadinho, fazer o Viva Coroadinho. E tantos outros Vivas que foram feitos, o deputado Dutra estava aqui, o Viva Maiobão, que é já no município de Paço Plumiar. Todas essas são as obras do governo do estado, ajudando os municípios. E eu vejo que agora o governo também está intervindo em obras no município, obras importantes que melhoram a qualidade de vida da população de São Luís e do nosso estado. Deputado Max, depois do deputado Eduardo, deputado Elton, pode me conseguir uma parte, por gentileza. Deputado Max, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Que tecnicamente faz uma abordagem sobre essa obra da forquilha, que eu mesmo já subi a esta tribuna para dizer da importância dessa obra. Mas eu quero lembrar aqui, deputado Max, e aí veja a importância do que eu vou falar aqui. Quando o projeto de lei encaminhado pelo governador do estado para cá, tratando do programa Mais Asfalto, que eu apresentei uma emenda a esta casa, e que defendia essa emenda daquela tribuna ali, porque considerava errado que a lei da forma como foi aprovada aqui na Assembleia, deputado Max, as obras de drenagem, meio fio e sarjeta, daqui para frente, passarão a ser responsabilidades exclusivas do município. A obra do viaduto, do viaduto não, até me corrigindo, a obra da forquilha é o maior exemplo do erro que essa casa fez ao aprovar o novo programa Mais Asfalto instituído em lei. E vou dizer a Vossa Excelência, pergunte a qualquer técnico que executou a obra da forquilha, e Vossa Excelência vai ver que a parte de drenagem, meio fio e sarjeta, foi feita pelo governo do estado. Daqui para frente, por força de lei e por vontade do governo do estado, qualquer parceria que vier a ter daqui para frente, por força de lei, o governo do estado colocou a responsabilidade sob os ombros do município. E Vossa Excelência foi muito feliz quando falou do início do seu discurso, a concentração dos recursos nos entes federados da União e do governo do estado. Então, o que eu quero dizer, a obra da forquilha começou antes da aprovação da lei do Mais Asfalto. E por isso a parte de drenagem, meio fio e sarjeta foi feita pelo governo do estado. A pergunta que fica é como ficarão as novas parcerias daqui para frente em relação à forma como o governo do estado mandou o projeto que criou o programa Mais Asfalto. Foi exatamente por isso. E agora eu vejo que mais acertado do que nunca foi o meu posicionamento de Vossa Excelência e de outros deputados quando nós lutamos pela aprovação daquela emenda que deixava claro que a parceria poderia continuar a ser realizada sendo feitas as obras de drenagem, meio fio e sarjeta que é o grande valor de uma obra como essa sob a responsabilidade do governo do estado e não mais agora recaindo sobre os ombros dos municípios que precisam mais do que nunca da ajuda do deputado Marques. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e para concluir, Sr. Presidente, para concluir, Sr. Presidente, mais uma vez, eu saúdo a obra da Forquilha, é uma solução de engenharia interessante, realmente diminuiu substancialmente os congestionamentos, a ideal seria a construção do viaduto, porque não teria nenhum semáforo, e a velocidade média dos veículos seria bem maior, mas é uma solução interessante e com custos eventualmente menores. E saúdo a atuação do governo do estado em investir em São Luís e em obras desse porte, como já foram feitas em várias outras obras, como citei anteriormente. Muito obrigado, Sr. Presidente.